Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o doutor Eduardo Pernin, sou diretor clínico aqui do Oralmo de Implantes de Porto Alegre. Hoje eu vim conversar um pouquinho a respeito dos nossos tratamentos. Nós falamos muito de implantes, nós somos referência na área, mas eu queria oferecer também um pouquinho de nossos outros trabalhos. Todos eles são feitos por especialistas na área. Então nós trabalhamos com o aparelho ortodôntico. O aparelho ortodôntico pode fazer a utilização do aparelho convencional, aquele que normalmente as pessoas têm, que tem um aspecto metálico colado em cada um dos dentes. Nós também trabalhamos com o aparelho estético, que é o de safira. Tem a opção de ser de cerâmica ou de safira. Nós utilizamos esse de safira para ele ter uma resistência maior, entregar mais qualidade para o nosso paciente. Também tem a opção dos aparelhos invisíveis. Na verdade são placas, são um conjunto de placas que são feitas e são sob medida, então é feito um escaneamento da boca do paciente e elas vão encaixar certinho e é feito trocas periódicas. É um aparelho então para quem se incomoda com afta, com a questão estética, facilita bastante a utilização. Além do da parte dos aparelhos ortodônticos, nós trabalhamos com implantes, como eu já disse anteriormente, então nosso carro-chefe é o protocolo, onde com poucos implantes nós podemos fazer todos os dentes da nossa arcada. As próteses convencionais, atendimento com pacientes mais jovens, com crianças, toda a área de cirurgia, cirurgia estética, bichectomia, extrações de siso, até mesmo parte de tratamento de canal, restauração, limpeza, tratamentos mais convencionais em clínicas odontológicas. Nós também estamos trabalhando com a parte de harmonização facial, onde pode ser feita uma aplicação de botox, de preenchimento, várias modalidades, onde vai fazer uma avaliação criteriosa, fazer fotos, conversar com o nosso paciente a respeito de qual vai ser a melhor indicação para cada um dos casos. Então, vem nos conhecer aqui na Plínio Brasil Milano 358, onde nós vamos fazer uma avaliação completa e vamos passar para você o seu melhor tratamento. Até mais, um grande abraço e fiquem com Deus!